Bom, agora a gente vai ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Gabriela Noronha. Ela traz os detalhes sobre uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e seus ministros para tratar dos incêndios na Amazônia. Gabriela, boa noite. Boa noite, Catiú, Samariana, uma boa noite a todos. É isso mesmo, olha, o presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje, via redes sociais, que o Mercosul concluiu um acordo de livre comércio com a EFTA, um grupo formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Para o presidente, esta foi mais uma vitória da abertura comercial do Brasil. Mas durante todo o dia, as atenções se concentraram mesmo nas ações de proteção à Amazônia. Desde ontem, Bolsonaro já havia determinado que os ministros tomassem todas as medidas necessárias para combater os focos de incêndio na região. E hoje, durante a tarde, o presidente tratou do assunto em uma reunião fechada, que durou cerca de duas horas, com os representantes das pastas do Ministério do Meio Ambiente, Defesa e Relações Exteriores. E logo mais, às oito e meia da noite, o presidente Jair Bolsonaro vai anunciar medidas de combate a queimadas e controle do desmatamento na Amazônia e um pronunciamento em rede nacional. E nós continuamos acompanhando tudo por aqui. Catiúsa, Mariana. Obrigada, Gabriela. E aí E aí